E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Léo e seja bem-vindo a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Galera, vocês acharam que acabaram os conteúdos de Assassin's Creed Odyssey, né? Não galera, não acabou não, viu? Vai ter muito conteúdo aí, vai ter live também, tá? Então se você curte esse game aí, já se inscreve, ativa o sininho para receber as melhores dicas, deixa seu like e já compartilha esse vídeo aí para ajudar o canal a crescer, valeu? Galera, como você sabe, hoje é dia de conferir as novidades lá na loja, né? Então vem comigo aí, vamos ver se vai valer a pena comprar ou não, hein? Lembrando também que nós vamos fazer aquelas missões aí hoje para estar ganhando aí muito XP, Drachmas e também Oricálculo, né galera? Então bora lá então, família? Dá uma olhadinha na loja lá, vamos ver o que tem de bom para nós. Galera, eu vou trazer também muito conteúdo de Assassin's Creed Valhalla, tá? Inclusive já tem conteúdo aí, tem vídeo, tem dica também, tá? Então você confere aí na playlist do canal, tá? Tem muito vídeo aí de Valhalla, tá bom galera? Eu pretendo trazer vídeo aí do Odyssey e do Valhalla também, beleza? Então fique ligado aí no canal. Bora conferir aqui no Sargon. Eita galera, nós temos coisa boa aqui, hein? Vamos ver isso aqui primeiro. Nós temos skin aqui para o navio, chama Mordida de Tubarão, né? Tá interessante aí, tá custando aí 80 Oricálculo. Como eu falei, né galera? É apenas aí uma skin, só meio do visual mesmo, né? Não altera aí em questão do dano, tá? Agora esse aqui é top, hein? Nós temos aqui um equipamento de cabeça, tá? É lendário ainda, chama-se Crânio Bárbaro. Esse eu nunca vi, viu galera? É o primeiro, viu? Esse aqui tá top. Tá custando aí só 80 Oricálculo. Tem 25% de dano de caçador, mais 50% de dano por disparo na cabeça, mais 20% de chance de crit com habilidade de caçador. Mais um espaço aqui para entalhar, galera. É até interessante aí, para quem tá montando build caçador, viu? Vale a pena. Eu vou até comprar aí depois, viu galera? Eu tô com 75 Oricálculo aqui, ó. Mas eu vou fazer umas missões aqui, né galera? Pra mim tá ganhando o Oricálculo aqui, né? E temos também esse acessório aqui para as pernas, né? Que são botas de prata. 24% de dano de guerreiro, 30% de dano com bastões, mais 40% de dano de fogo e um espaço para entalhar. Tá custando aí 40 Oricálculos. Eu achei mais interessante isso aqui, galera. Eu vou até comprar aí, viu? Eu vou só fazer umas missões aqui específicas. Tá ganhando aí Oricálculo e ganhando também XP, né galera? Que é muito bom. Mas se você gostou aí, aproveite para comprar o que você achou mais interessante aí, beleza? Então galera, os itens de hoje são esses, tá? Vamos embora lá para a missão, galera? Vamos ver quando nós vamos ganhar de XP. Além dos Oricálculos, né? Também que é necessário. Bom, galera, temos vários contratos aqui, ó. Contrato por navio espartano, pela glória de esparta e maldições e cura. Essa aqui parece ser uma missão pequena, ó. Nós vamos ganhar aí Drachmas, XP e Oricálculo também, tá? Então recomendo muito você fazer as missões aqui, galera, do quadro de mensagem, tá? Que fica espalhada aí pelo mapa, beleza? Beleza? Bom, já selecionamos as missões aqui. Vamos pegar a primeira missão aqui, galera. Ó, essa aqui parece ser bem simples, ó. Ah, e tá bem próximo aqui, galera. Eu acho que vai ser fácil, hein? Bora lá então. Vamos ver quando nós vamos ganhar de XP, galera. E, galera, não esqueça de conferir a playlist, tá? Já tem muitos vídeos aí de Assassin's Creed Valhalla, tá bom? Inclusive tem vídeo de dicas aí, tá? Então não deixe de conferir, beleza? Galera, sempre se inscrever no canal e verifica se o sininho tá ativo, tá? É pro YouTube te avisar aí quando a live começar ou quando chegar vídeo novo no canal. Então é super importante verificar se o sininho tá ativo, beleza, galera? Tamo junto! Foi você quem deixou a mensagem no quadro? O que está vendo? Uma paciente minha não tem mais a benção dos deuses. Preciso de ajuda pra livrar ela de uma maldição. Bom, eu posso tentar convencer os deuses? Deuses não são o problema. É a pessoa que jogou a maldição nela. Você quer que eu faça ela provar minha lâmina? Sim, quero ela morta. Vou te ajudar. Tem minha palavra. Agradeço, Mísseis. Deixe comigo. Bom, essa parece ser bem simples, hein? Bora lá ganhar então aí um XPzão fácil, né? E Dracomass também. Galera, vou estar deixando aí também nos comentários fixado aí, tá? Uma playlist com várias dicas aí pra ganhar muito XP, recursos, equipamentos. Além de Dracomass também, tá? Então não deixe de conferir. Vai estar nos comentários fixado aí pra vocês, beleza? É, dicas pra todos os níveis, tá, galera? Bem, fiz por merecer. Ó, mas foi fácil demais, velho. Aí tá muito fácil, viu? Eu já tenho um mercenário me caçando aqui, ó. Mas não tem problema, não. Galera, se vocês tiverem dúvidas, dicas ou sugestões, pode estar deixando nos comentários aí, tá? Que eu vou estar olhando aí com o maior carinho. Eu ajudei, hein, beleza? Então conta comigo aí, galera. Tamo junto. Vamos ver quanto nós vamos ganhar de XP aqui, família. Você? Ela já está morta? Ela não será mais problema. Aceite isso como agradecimento. Sempre termino que começo. Beleza, ó. Cinco mil de Dracons, mais onze oricalco, galera. Mais vinte e sete mil de XP, ó. Aí é muito top, hein, família? Bom demais, hein? Já dá até pra eu comprar o item lá na loja, ó. Vou até aproveitar pra comprar de uma vez, galera. Antes que eu esqueça. Lembrando aí que esses itens atualizam toda semana, tá, galera? Então vou comprar aqui de uma vez já pra garantir, né? Vamos comprar aqui, então. Então tá custando aí oitenta oricalco. Beleza, já é meu. Já era, fi. Já é meu. Beleza. Nossa, deu até capacidade máxima aqui, viu? Caraca, véi. Só desmontar alguns itens aqui, galera. Ó, galera, até que é interessante, hein? Vamos dar uma equipe aqui, galera, pra gente conferir. Caraca, mano. Cê é louco, fô. Aí, galera. Diferente, viu? Nunca tinha visto, viu, galera? Caraca, mano. Monstrão, hein? Música Galera, tem mais essa aqui, a recompensa por navio pirata, tá? Bora fazer ela também, galera. E tá bem longe esse navio, vou ter que fazer uma viagem rápida aqui, até o local. Ah, galera, tá bem aqui, ó. Bora lá então. Geralmente, galera, esses tipos aqui de missões, quando é com navio, geralmente você tá em muito XP também, viu? Então vai muito a pena fazer, tá? Então se você tá com dificuldade de ganhar XP, aproveita pra tá fazendo essas missões aí do quadro de mensagens, tá? Bom, galera, a gente tá bem perto aqui, ó. Bora pegar nosso navio lá e passar o rodo, beleza? Tem muito navio, viu, galera? Vai dar trabalho, hein? Mas vamos lá. Preparem os remos! É bom ver com você, comandante. Mais velocidade! Estamos a toda velocidade! Se chegarem mais perto, estou tentado, estamos atacando! Aumentem a velocidade! Vamos mostrar a eles o que somos feitos! Segurem firme! Segurem firme! Azeio! Agora! Quero azeio! Deparado! Caraca, mano! Até porta, hein, velho! Criarem, vim! Vamos avançar esses malditos! O que é que eu estou com ela é muito boa, viu? Que ela mantém a minha habilidade por mais tempo, tá? É uma build excelente, viu? Beleza, vamos saquear aqui. Até que tem bastante recurso aqui, hein? Capacidade máxima de novo, mas ganhei 44 orical, galera. Aí, galera, foi quase 54 orical em duas missões, viu? Vale muito a pena, hein? Vamos desmontar aqui, que já deu ruim ali, viu? Já está cheio de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, então vocês querem brigar também, né? Nossa, mano, tô achando que vai dar ruim pra mim aqui, viu, galera? Eu, na vez, já tá... Nossa, mano, deu ruim, viu, galera? Sabia, velho. Mas será que validou a missão, galera? Tchau. 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 Tchau, tchau. parece que agora está até mais fácil vou acertar mais nos pontos críticos aqui porque aí o dano é maior não vou nem brincar aqui não só destruir ele e boa 15.000 de dracmas mas bastante recurso aqui 11.270 caraca de dracmas é muita dracmas pedra preciosa também e o oricalco não pode faltar agora vamos voltar ao ponto específico não na verdade já deu até lição concluída deixa eu verificar aqui uma aliança a galera já concluiu porque eu já ganhei o oricalco então deu certinho então galera o vídeo é isso aí espero que vocês tenham gostado se você é novo por aqui já se inscreve não esqueça de ativar o sininho para você receber as melhores dicas do canal deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar galera galera fiquem ligados que em breve vou estar trazendo aí live das DLC da Assassin's Creed Odyssey tá bom então vai ter muito conteúdo galera então é isso aí maninhos valeu muito obrigado galera tamo junto e até a próxima fiquem com Deus e fui devemos recolher o kit comandante assumiremos a toda vela tchau tchau tchau